O primeiro dia do evento reuniu dezenas de bailarinos e bailarinas das categorias Baby Class, Infantil e Juvenil, vindos de diferentes municípios do estado paraense. Bailarina há cinco anos, Lauana é uma das competidoras da categoria Juvenil. Ela conta que para ter um bom desempenho em sua apresentação, passou por uma rígida preparação, o que a deixa com grandes expectativas. Eu estou muito nervosa, normal, estou muito ansiosa, mas com a verdade vai dar tudo certo. E a gente treinou bastante, não só no solo, que amanhã a gente irá apresentar o grupo também, a gente treinou bastante desde o início do ano e a professora já pegou pesado com a gente, para a gente escolher o solo, a gente ver a roupa, foi tudo muito rígido. O primeiro Parauapebas em Dança é realizado pela Associação de Dança do município e tem como principal objetivo promover e incentivar os artistas do estado. Então, esse é o primeiro Parauapebas em Dança, é uma iniciativa da Associação de Dança de Parauapebas em parceria com o Circuito Norte de Dança de Belém, que a gente vai estar promovendo um evento tanto para capacitação dos profissionais, dos bailarinos, dos coreógrafos, quanto para estarem apresentando os seus trabalhos em caráter participativo e competitivo. E vamos estar avaliando e escolhendo os melhores das categorias baby class, infantil, juvenil e adulto. Realizado no Centro Cultural de Parauapebas, o espetáculo proporcionado pelos bailarinos deixou a plateia encantada. É a primeira vez que eu estou vindo participar, né, ver o evento. Fui convidada por uma amiga da Serra dos Carajás para ver a apresentação da filha dela. Então eu vim, eu estou gostando muito, né, é a primeira vez que eu venho, mas eu estou amando. Durante os dois dias do evento, os bailarinos foram avaliados por uma banca examinadora, composta por profissionais da área artística. A avaliação abordou diversos requisitos e foi feita por categoria. Eles são avaliados pela técnica, pela sua coreografia, pelo seu figurino, pela sua pesquisa, pelo contexto do trabalho que é apresentado. Será premiado os primeiros, segundo e terceiro lugar de cada categoria com certificado e um prêmio de 500 reais para o melhor grupo de todo o festival.